O Aras arquivar as denúncias da CPI da Covid não me espanta, é o normal, tá tudo dominado. O presidente responsável continuar falando sobre a ineficácia da vacina e se vangloriando de não ter se vacinado, também não é surpresa. Igualmente não surpreende ninguém ele debochar do tom de voz de um senador da república. Mas fazer isso tudo no Conselho Federal de Medicina, com as lideranças médicas rindo, aplaudindo, e depois ovacionando o presidente aos gritos de MITO, isso é assustador, isso é uma vergonha. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike e comente, seu comentário sempre soma. Por coincidência, eu fui a uma consulta médica hoje, uma clínica particular que atende por convênio, eu sempre sofro com o clima seco, rinite, sinusite, essas coisas, vou entrar no antibiótico a partir de amanhã, mas eu saí do consultório muito aliviado, não só pela consulta, mas pelo fato de terem exigido máscara, e pela minha conversa com a médica, quando eu expliquei que eu evitei me consultar na época da pandemia, antes da vacina, por medo de pegar Covid. Eu vi ali uma profissional de saúde consciente, ciente da importância da vacina, triste como eu, com a péssima resposta do governo federal e com a postura de alguns médicos negacionistas que enfiaram remédio sem eficácia no povo, empurrando muita gente para a morte em ônibus lotado. Enquanto, palavras minhas, os chefes faziam buzinaço de dentro das suas Hilux e Jeep Compass, dizendo que a economia não podia parar. Aí eu chego aqui, ligo o computador e dou de cara com a notícia, que eu vou deixar no link fixado, e com o vídeo que confirma a notícia, de que o Bolsonaro, na cara de lideranças médicas de todo o país, no encontro do Conselho Federal de Medicina, tirou sarro de senador, defendeu a cloroquina em julho de 2022 e foi ovacionado. 677 mil mortos por Covid, o 14º país com o maior número per capita de mortos, no universo de quase 200 países. Quer criticar o Aziz, senador mais que enrolado? Quer criticar o Renan, outro político cheio de rolo? Tudo bem, são senadores da República, no exercício dos mandatos concedidos pelos eleitores dos seus estados. Mas é de se esperar que uma entidade de classe, com o peso do Conselho Federal de Medicina, respeite as autoridades constituídas por protocolo, pelo menos. Só que esse país está cheio de gente vulgar, de gente grosseira, de gente sem modos, de gente arrogante. E se engana quem acha que só por ser médico, a gente vai estar diante de uma pessoa culta, ou de uma pessoa elegante. Para virar médico, é necessário um tipo específico de inteligência e de perfil pessoal, que eu respeito muito. A pessoa tem que ter excelente memória, excelente raciocínio lógico, para entender as questões do Enem, do vestibular. Tem que juntar essa boa memória, esse bom raciocínio lógico, muita disciplina, para estudar muito, por horas e horas, abrir mão do lazer muitas vezes, decorar fórmulas, eventos históricos, regras gramaticais e matemáticas. E realmente, por ser o curso mais disputado, e uma das carreiras mais bem pagas nesse país, todo médico merece ter reconhecido esse talento pessoal, para passar na prova, e depois, se for vocacionado, para fazer um curso dificílimo, cheio de coisa para decorar, que exige muito estômago para ver sangue, órgãos, fraturas e outras coisas terríveis, para valorizar ainda mais esse esforço e habilidades pessoais. O médico tem a mais nobre das missões, ele salva vidas. Então é natural que a gente aprenda a ter respeito e admiração por esses profissionais. Lamentavelmente, às vezes a gente tem tanto respeito e admiração, que se esquece de alguns predicados que não são exigidos para a formação de um médico. A pessoa pode terminar o curso, fazer residência, especialização, virar um bambambã na sua área e mesmo assim ter um péssimo caráter, se deixar levar pela soberba, por causa dos seus dons e suas conquistas. O médico pode ser um ganancioso, sem um pingo de empatia, e por mais paradoxal que seja, pode ser inteligente e ao mesmo tempo mentalmente limitado, porque desenvolveu um tipo específico de inteligência que é muito útil para aprender o ofício, para diagnosticar e curar uma pessoa, mas não é uma inteligência treinada para aceitar a sua falibilidade, o limite do seu poder e do seu conhecimento. Foi essa mistura de arrogância, de achar que a sua competência é ilimitada, com a falta de humanidade para reconhecer erros, que faz com que em julho de 2022 ainda existam médicos dizendo que dar cloroquina para uma pessoa contaminada com covid está dentro do escopo da sua autonomia profissional. Como eu já disse aqui várias vezes, uma coisa era receitar cloroquina quando nada se sabia sobre covid, quando era uma aposta, quando não havia vacina, quando era cloroquina ou nada. A pessoa iria morrer sem ar numa cama de hospital. O médico que fez isso não merece uma única crítica, porque não havia consenso. Havia estudos em andamento. Mas na ocasião da CPI da covid, a ciência já tinha batido o martelo, já tinha oferecido a vacina através de vários laboratórios farmacêuticos e já havia confirmado o que é óbvio, até para mim que não sou médico, remédio para matar piolho ou protozoários em geral, não mata vírus. Pode-se até descobrir, por acidente ou pesquisa, que uma medicação feita para uma coisa funciona para outra. Mas não foi o caso, pelo menos até o presente momento, da cloroquina, da ivermectina, de nenhum dos tratamentos alternativos que eram usados antes da vacina. Então, se considerarmos que todo médico é inteligente e esclarecido, na época da CPI da covid, eles já deveriam ter revisto a sua posição sem constrangimento, sem medo. Havia uma esperança, apostaram nessa esperança, não funcionou, veio o remédio certo, abandona-se a falsa esperança, adota-se o remédio certo e vida que segue. Mas quantos médicos ganharam muito dinheiro receitando cloroquina? Quantos médicos e prefeitos se sentiram muito especiais e geniais rachando a cura para uma pandemia em São Lourenço, Minas Gerais ou Rancho Queimado, no Rio Grande do Sul? Quantos médicos e prefeitos preferiram sustentar o erro indefinidamente por medo do julgamento público? E por último e mais importante, quantos médicos que insistiram no erro entraram em pânico durante a CPI ao ver que, para muita gente que perdeu entes queridos, 677 mil em números de hoje, vender a falsa esperança de remédio que não funciona, é criminoso. Lamentavelmente, o Aras engavetou todas as acusações do criminoso moro dessa CPI, que é o presidente da República. Mas eu acho muito pouco provável que aqueles doutores distintos que riram da piada do presidente e o aplaudiram de pé, concordem com ele, lá no fundo de seus corações. Eles aplaudem de pé, na minha opinião, por agradecimento. Agradecimento por terem um presidente que ajudou a poupar os maus profissionais, que botou a máquina pública a postos para defender médicos que praticaram crimes na pandemia. aplaudiram de pé e riram dos senadores por corporativismo puro e simples. O Conselho Federal de Medicina foi omisso. Você vê dentro da classe médica milhares de profissionais condenando o uso da cloroquina e condenando os médicos que continuaram prescrevendo depois de provada sua ineficiência. Eu vou dar um exemplo. Está aqui a fala do Dr. Marum Davi Cury, diretor de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina. Cabe, sim, ação contra esses médicos que prescrevem tratamento precoce em vários sentidos e várias direções do ponto de vista ético, penal, criminal e inclusive pecuniário pelos danos causados à população. As pessoas que se sentirem lesadas devem buscar seu interesse e sua defesa. Eu vou deixar o link disso também para você ler. Porque é sobre isso. Sobre isso e sobre colocar seus interesses pessoais e profissionais acima dos interesses da sociedade. Porque o cara que chama de mito, um dos piores gestores de pandemia do mundo, é um fanático ideológico, não é um médico. Deus me livre de cair na mão de um desses. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal. Ative as notificações. Deixe o like ou o dislike. Seu comentário é sempre muito importante. Obrigado a todos os profissionais de saúde desse país e a todos os médicos que ficaram do lado certo da história. Obrigado. Obrigado. Obrigado.